Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. Hoje a nossa aula tem como tema Problemas ambientais na atmosfera e hidrosfera. Para dar as boas-vindas, eu trago a imagem aqui de Valery Thomas. Ela foi a inventora do filme 3D. Ela criou e patenteou, em 1980, o Transmissor de Ilusões, que é um dispositivo que simula a aparência tridimensional de um objeto, que é o que hoje foi o precursor do que hoje a gente chama de filme 3D. E aí, para falar um pouquinho sobre os problemas ambientais, eu trago essa música de Guilherme Duran, que tem esse mesmo título, Problemas Ambientais. E ela fala o seguinte, poluição atmosférica é terrível, mudanças na atmosfera afetando os seres vivos, afetando também o ambiente. Provocado por alguns materiais poluentes. Líquidos em suspensão, sólidas partículas, materiais biológicos ou de energia, gases, poluição da água é suicídio, é destruir a fonte de energia que te mantém vivo. Atividades domésticas, agrícolas e industriais, fatores que fazem se poluir mais, água acidificada, seres vivos vão morrer. Não tem como usar, não tem como beber. Olha quantos impactos a poluição da atmosfera, a poluição da hidrosfera, da água, implica nas nossas vidas. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esses problemas ambientais na aula de hoje. E aí, quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro, discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. Segundo, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade com base na análise de ações sustentáveis bem-sucedidas. Terceiro, selecionar argumentos que justifiquem a importância da manutenção da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a preservação dos solos, dos custos de água, a qualidade do ar atmosférico e a manutenção da vida. E quarto objetivo, construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, descarte adequado e ampliação de hábitos de reutilização e reciclagem de materiais consumidos na escola e ou na vida cotidiana. Então, a PRO traz aqui quais são esses problemas ambientais se a gente for situar esses problemas na atmosfera e na hidrosfera de uma maneira geral, tá? A gente tem na atmosfera problemas de poluição dessa atmosfera, o acrescimento global, queimadas e a chuva ácida. E na hidrosfera PRO, a poluição também causada pelos resíduos sólidos, que é o que a gente chama comumente de lixo, os líquidos, desmatamento, assoreamento dos rios. E aí, a gente tem que entender um pouquinho sobre esses problemas ambientais, por exemplo, urbanos, né? Que nós temos, que são problemas naturais, intensificados pelo homem ou causados por ele no meio urbano. O que que isso... quais são eles, PRO? E o que que isso quer dizer? Quer dizer que esses problemas urbanos, ambientais, urbanos, eles tanto são causados por nós, seres humanos, ou eles são acentuados, vamos dizer assim, aumentados por nós. Eles podem ser a inversão térmica, as ilhas de calor, as chuvas ácidas, o efeito estufa, né? A poluição dos recursos hídricos. Tudo isso são problemas ambientais que foram intensificados ou causados por nós, seres humanos. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um deles. Começo, então, sobre a inversão térmica, que é essa dificuldade de circulação do ar frio. E com essa circulação do ar frio, num ambiente normal, num fluxo normal, isso gera dispersão dos poluentes. Então, se a gente vê aqui essa primeira imagem, a gente vê um fluxo normal do ar. O ar frio, ele é mais denso. Então, normalmente, ele desce, né? Porque ele é mais denso por conta da gravidade. E o ar quente, por ser mais leve, vamos dizer assim, ele sobe. E o que que acontece? Esse fluxo, esse movimento, né? Desse ar frio com esse ar quente, vai fazendo a dispersão dos poluentes. Só que, na inversão térmica, o que acontece? O ar quente, ele não sobe tanto. E o ar frio, ele fica preso. E o que que acontece com isso? Os poluentes do ar, eles ficam presos, retidos. E isso faz com que o ar, ele é próximo a nós, né? Na camada atmosférica mais próxima a nós, ele fique contido com muitos poluentes, com muitos gases poluentes. Isso pode gerar problemas, inclusive, em nós, né? De saúde, como no ambiente e nos ecossistemas ao nosso redor. Um outro problema que nós temos, são as ilhas de calor. O que que são isso? São centros, a gente percebe que os centros urbanos, eles têm temperaturas mais elevadas do que a periferia. E isso é causado pelo quê? Pela poluição, pelo desmatamento, pelo asfalto, né? Então, se a gente observa aqui, né? Essa imagem na área rural, né? Que estão aqui nas extremidades. A gente observa que a média da temperatura, né? Em graus Celsius é de 29, por exemplo, 29,4 graus Celsius. Nos centros urbanos, no centro da cidade, a temperatura nesse mesmo dia, vamos dizer assim, nesse mesmo horário, ela alcança até 32,8 graus Celsius. Porque esse centro urbano, ele é mais quente do que as áreas periféricas, né? E do que as áreas rurais, exatamente por conta dessa falta de ambientes verdes no centro da cidade, né? Por conta do excesso de asfaltamento, o desmatamento que aconteceu, a poluição é maior no centro das cidades. Isso gera o que a gente chama, então, de ilhas de calor. Um outro problema que nós temos é o agravamento, a intensificação do efeito estufa. Porque a gente já viu em aulas anteriores que o efeito estufa, ele é um processo natural. Naturalmente, ele acontece. Só que ele tem sido intensificado pela ação humana. E isso gera o quê? Uma elevação da temperatura global, que nós chamamos de aquecimento global. Isso é gerado por quê? Porque os gases, por exemplo, o gás carbônico, né? O sulfato de flúor, o óxido de nitrogênio, o metano, são gases que vão aprisionando esses raios solares, né? E isso faz com que, num ambiente natural, né? Sem a intensificação e a ação humana, isso faz com que a temperatura do nosso ambiente, ela se torne estável. Uma temperatura constante, o que é positivo para a vida existir no nosso planeta. Só que a intensificação gerada pela poluição causada pelo homem, isso vai estar gerando no nosso planeta um aquecimento global. E isso tem consequências, tanto para nós, né? Para a nossa saúde, para o nosso ambiente, quanto para os ecossistemas do nosso planeta. Um outro problema que nós temos é a queima de combustíveis fósseis. Para o que são esses combustíveis fósseis? A gente tem o petróleo, a queima do petróleo, do garvão, dos gases naturais, né? A quima dos compostos, né? Desses compostos liberam na atmosfera. Carbono, né? Gás carbônico, né? Monóxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, que vão reagir com a água e vão formar ácidos. Tanto vai impactar no processo que a gente já viu, do efeito estufa, né? Como também vai impactar na produção e promoção, muitas vezes, da chuva ácida. Que a gente já vai ver já já. E aí, a chuva ácida é o que, Pró? É quando esses gases, né? Que a gente já viu, gerados naturalmente, mas principalmente pelo efeito da ação humana na queima de combustíveis fósseis, né? Vai aumentando a acidez da água das chuvas. Devido à liberação de poluentes, como o gás carbônico e o ácido sulfúrico. Então, o que que acontece? Essa acidez, a gente vê aqui, né? Nessa imagem. Essa acidez dessa água das chuvas, ela, quando essa água precipita, né? Ela cai na forma de chuva, ela vai gerando problemas, impactos ambientais. Morte, né? De árvores, destruição, inclusive, de patrimônios, né? Artificiais, de peças, né? Que nós tínhamos nas praças, né? Por quê? Porque essa acidez, ela vai corroindo o ambiente, né? As estruturas, os objetos e corpos que estão nesse local, certo? Onde essa chuva ácida acontece. Um outro problema ambiental é a poluição dos recursos hídricos. Olha essa charge aqui, né? Olha esses peixes, eles tentando fazer o quê? Tirar o lixo de onde? Dos rios. Por quê? Porque essa poluição da água, né? Que é gerada por falta de fiscalização, de informação e conscientização sobre as consequências do mau uso da água, por falta de saneamento básico, né? Pra fazer um tratamento de esgoto adequado, uma coleta de lixo adequada, um tratamento da água adequado, certo? Isso tudo impacta na saúde humana, na nossa saúde, na nossa economia e principalmente nos ecossistemas, nos ambientes onde essa poluição alcança. Um outro problema que nós temos e ele, infelizmente, ele é muito habitual, né? No nosso país, é o desmatamento. Por quê, Pró? Porque o que é esse desmatamento? Ela é retirada da cobertura vegetal local, ou seja, retirada das árvores e das plantas de um determinado ambiente. Isso gera vários efeitos. Primeiro deles, pode ser o quê? a extinção, a destruição das espécies que ali vivem. Não só as espécies vegetais, né? Dessas plantas, desses vegetais que são retirados, como também dos seres vivos que vivem sobre ou dependem dessa vegetação, certo? Além disso, quando você retira essa vegetação, a cobertura vegetal, existe um empobrecimento dos solos, porque a vegetação, ela protege os nossos solos, tá? E aí, então, a chuva, quando ela alcança os solos sem nenhuma cobertura vegetal, todos os nutrientes que estavam ali naquele solo, eles vão embora. Isso gera, então, o empobrecimento desses solos. E todo esse processo tem gerado também um efeito, né? Que é a desertificação. O que é a desertificação Pró? De uma maneira simples, vamos dizer assim, tornar o ambiente deserto. não cresce nada. Forma um deserto naquele local onde foi retirado, né? O, a vegetação, a cobertura vegetal. Isso tem acontecido muito, né? Esse processo de desertificação, ele tem acontecido de maneira intensificada, por exemplo, na nossa floresta amazônica, tá? Devido a esse desmatamento e as queimadas, tá? Porque o solo da floresta amazônica, ele é um solo superficial rico, mas que mantém a riqueza da sua vegetação também. Mas se a gente retira a vegetação, esse solo, ele tem um, vamos dizer assim, um gradiente de empobrecimento muito alto. Então, ele vai se empobrecendo e mais nada vai conseguindo resistir, se manter sobre esse solo e isso vai gerando uma desertificação, tá? Estou falando aqui de uma maneira bem superficial, bem simples pra vocês. A desertificação da floresta, né? Onde tinha uma floresta, hoje, alguns espaços são desérticos. Imagine, né? O que que acontece, com impacto sobre o ambiente, sobre a natureza, né? E a gente tem que lembrar que, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo da floresta amazônica, é essa floresta, é a evaporação, né? Dessa floresta que gera as nuvens que muitas vezes vão produzir chuvas, né? Em outros estados do nosso país. Então, um exemplo, né? A gente já sabe hoje que os impactos da seca no sudeste, nos estados como São Paulo, né? Essa seca que acontece lá é causada, é devido aos problemas ambientais que geram desmatamento e a queimada, por exemplo, da floresta na Amazônia. Olha como espaços tão distantes, tão distintos, têm uma relação e são impactados por conta do desmatamento. Então, esse é um problema ambiental que a gente precisa olhar com muito cuidado. Um outro problema ambiental são as queimadas, que é retirada dessa cobertura vegetal local também através do uso do fogo, né? E isso é gerado muitas vezes, é causado e usado muitas vezes para a limpeza da área, para a pastagem de animais e agricultura. Só que isso aumenta a erosão dos solos, o empobrecimento desse solo, assim como o desmatamento. E nós temos um outro problema ambiental, só que agora mais voltado, voltado para a nossa hidrosfera, né? Para a nossa água, que é o assoreamento. Para a gente entender o assoreamento, né? Que é esse acúmulo de sedimentos ou de lixo e outros materiais que são levados até o leito dos cursos da água pela ação da chuva, do vento ou pelo ser humano, né? Esse assoreamento, ele muitas vezes, ele é causado por quê? Porque a mata ciliar, o que é a mata ciliar? É a mata floresta, né? A vegetação que está ao redor, né? Desses rios, desse curso, desse rio, desse córrego, desse lago, né? Essa mata ciliar, ela foi retirada, ela foi desmatada. Olha a relação entre o desmatamento, entre as queimadas e o assoreamento dos rios. Então, quando existe a retirada dessa mata ciliar, todos esses sedimentos, esse lixo, né? Que eram barrados, né? Contidos pela mata ciliar, eles passam a conseguir alcançar o rio. E aí, então, dentro desses rios ou desse córrego, né? Desse curso d'água, acaba tendo um acúmulo de sedimentos de areia, de lixo, que antes não existia. E aí, vai gerando também, pode gerar a morte desse rio, pode gerar também enchentes, certo? E isso tudo é causado por essa falta, né? De cuidado e de preservação dessa mata ciliar, dessa vegetação que fica ao redor desse leito, desses cursos d'água. E que nós precisamos cuidar. Por quê, pró? Porque vamos pensar no Brasil. A maior parte da nossa energia é retirada de onde, pró? É retirada exatamente do movimento, né? Da água. A gente, a nossa energia, fonte de energia, maior fonte de energia que nós temos hoje são as hidrelétricas. Se existe o assalamento dos rios, se não tem o cuidado desses rios, essa água tanto não chega nas nossas casas, porque nós precisamos consumir essa água, não é mesmo? Ela vai passar por uma estação de tratamento e depois alcançar nossas casas, como também não existe a possibilidade da produção de energia elétrica para iluminar as nossas casas, as nossas cidades, nossos espaços. Então, percebam que todos esses problemas ambientais, de alguma maneira eles estão conectados. Além de eles estarem conectados, eles têm um efeito, vamos dizer assim, cascata, certo? E que a gente precisa ficar atento e que a gente precisa cuidar e olhar com muita atenção porque eles impactam a nossa vida e impactam a vida de todos os outros seres vivos do nosso planeta. Resumindo, então, a nossa aula, nós vimos que os problemas ambientais são diversos, mas especificamente nós vimos na nossa aula de hoje poluição atmosférica, desmatamento, as queimadas, problema do aquecimento global, a poluição da água, a chuva ácida e o assoreamento dos rios. Agora, é a sua vez de pesquisar um pouco mais, de estudar, de tirar dúvidas, de fazer suas atividades. Por mais, eu fico por aqui, eu agradeço, eu peço que se cuidem, peçam que bebam água, que usem máscara, estamos ainda em pandemia, né, de covid-19 e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho, até mais.